E aí galera, beleza? Megas aqui para o mais um vídeo para vocês e hoje eu estou fazendo um vídeo bem diferente do normal no canal. O que eu estou fazendo? Miojo. Mas eu descobri uma forma para fazer um miojo incrivelmente gostoso. Que eu fiz ontem, eu estou gravando esse vídeo na quinta e eu achei que ficou muito bom e aí eu queria compartilhar ela com vocês. Mas eu vou fazer isso de uma forma meio hardcore, assim, gravando. Não vale passar via Twitter, essas porra que não cola, né? E bom, eu não sei se a imagem está boa nesse lugar aqui porque a minha câmera estava com a tela meio ruim e porque eu bati muito forte a tela dela quando eu fui fechada e ela ficou esbranquiçada. Mas bom, vamos lá, vamos ao que interessa. Para fazer o miojo Master Megasônico você vai precisar de miojo. Primeiro lugar, você abre o miojo. Na verdade, eu quebro o miojo. Sim, eu quebro o miojo porque eu acho que fica mais legal quebrado, né? Aí a gente vai abrir aqui, ó. Eu vou filmar aqui as coisas que não vão caber aqui, né? Então eu vou mostrar aqui em cima. Bom, seguinte, tá meio torto aqui, né? Miojo quebrado, aí você vai abrir. Separar o tempero, porque o tempero vai a gosto de cada um no final. O temperinho dele aqui. Vê se a última coisa que a gente vai pôr. Aí você vai precisar de uma panela. Panela, normal. Vai pôr na panela 400 ml de água. Até aí, essa é a fórmula normal para se fazer um miojo. Certo? Aí, 400 ml de água. Num copinho com medida de preferência. Você põe isso na panela. Toda a água. Aí, você não vai mais utilizar o copo. Você põe a panela num fogão decente. Olha aqui como ela tá bonitinha, menininha, ó. E aí você vai ligar o fogo. Se a câmera não cair, eu ligo o fogo, prometo. Aqui, ó. Apertei coisa errada e ligamos o fogo. Beleza. Vamos deixar aqui no máximo para ir fervendo a água. E, enquanto isso, eu vou mostrar os outros ingredientes. Bom, basicamente, o telefone tá tocando, então eu já mostro os ingredientes. Bom, telefone atendido. Vamos ao que interessa. Ingredientes. O que a gente vai precisar fazer enquanto a água tá fervendo ali? Bom, basicamente, isso aqui a gente não vai mais precisar. Que é o copo. Então, eu já vou pôr ele para secar ali. O que a gente vai usar? Bom, queijo ralado. Isso aqui, molho tabasco sabor chipotle. Que é tipo um barbecue, molho para churrasco, só que picante de pimento tabasco, né? Requeijão. Muito requeijão. Não muito requeijão, mas... Requeijão. Couve, porque o miojo é de legumes. Para combinar com tempero. E o opcional é uma carninha. Essa aqui é carne com cebola. Que eu vou pôr nesse, mas no original eu não tinha posto. Bom, eu acho que eu vou fazer o original mesmo. Então, nesse daqui eu não vou pôr. Certo? Aí, enquanto a gente ferve a água ali. O que a gente vai... Tem que preparar os ingredientes. Os ingredientes preparados. Aí, eu só ponho o miojo depois que ferver a água. Então, eu vou esperar para ferver a água. E aí, eu ponho o miojo e começo a preparação dos ingredientes para vocês. Vamos lá. Bom, a nossa água começou a ferver. Não sei se dá para ouvir daqui, mas está fervendo. Então, o que a gente vai fazer é o seguinte. Pôr o miojo. Já tiramos o temperinho. Só está o miojo dentro do saquinho. Vamos pôr o miojo... Aqui. Ó. Está vendo que a água está começando a borbulhar, certo? Ela está começando a ferver ainda. Ela não ferveu completamente. Então, a gente vai pôr o miojo. Muito cuidado. Miojinho de legumes, que não tem sabor nenhum até você pôr o tempero, certo? Vocês vão querer usar uma colher grande, tá? Ó. É uma colher grande. Para mexer, por causa do fogo, tá? Para não queimar a mão, ó. Você mantém uma distância da panela. E aí, você não queima a mão, porque você vai ter que mexer bastante até. Aí, ó. Você dá uma mexidinha só para ele se encorpar ali no meio. E deixa começar a ferver. Mas, nesse começar a ferver, a gente vai fazer o quê? A gente vai pôr o queijo ralado. A gente vai pôr um pouquinho de queijo ralado. Um pouquinho só, assim. Só uma salpicada mesmo. Para começar a pegar o sabor do queijo. Aí, dá uma mexidinha rápido antes que ele derreta. E pronto. O queijo ralado se misturou na água que o miojo vai absorver. E ele absorve um gostinho de queijo. Fica mais gostoso. O que a gente pode pôr também? O molho de pimenta, caso você queira um negócio mais apimentado. Vocês podem ver que o bagulho está começando a borbulhar mesmo. Então, eu vou pôr aqui umas... Ai, meu Deus do céu! Era para sair umas gotinhas. Não foram umas gotinhas. Bom, pelo tanto que saiu daqui. Como está acabando o molho, acho que é por isso que saiu muito. Ele foi bastante molho lá. Então, acho que a gente não vai mais pôr molho. Senão, vai ficar muito picante. E eu não quero tão picante assim. Certo? Essa água a gente vai utilizar ela toda, tá? No miojo. Então, não se preocupe de jogar as coisas nela. Porque vai falar... Ah, eu jogo molho, mas eu vou jogar fora a água. Eu não faço isso. No final do miojo vocês vão ver. Aqui a gente vai pôr um pouquinho de couve também. Só uns pedacinhos. Jogar aí no meio. Para também pegar um gostinho da couve. Essa daqui é uma couve temperada. Daquelas que você faz refogada assim. Que fizeram aqui em casa para almoço esses dias. E aí eu resolvi aproveitar. Né? Aí, cuidado que o cabo da perna está quente. No caso, que é meio de metal. Aí, você dá uma mexidinha. Pronto. Está pré-temperada a água. Certo? A couve você ainda não põe de lado. Você ainda vai guardá-la. E o queijo ralado também. Porque o queijo ralado você vai pôr no final. Porque a gente vai fazer basicamente um molho branco para ele. Tá? Vai combinar bastante com o molho de legumes. Então, o molho branco de legumes para o miojo vai ficar com um macarrão de... Sei lá. De restaurantes super chiques franceses. Ou italianos, né? Que é o caso do macarrão. Então, a gente agora deixa ali fritando um pouco. Fritando não. É fervendo. Ele vai absorvendo a água. Então, a hora que a água começar a sumir, você vê que ele está começando a preencher. Você não vê mais a água fervendo, assim. E ele ainda tem um pouco de água no meio. Se você mexer, sente um pouco de água. É a hora que a gente vai voltar. Até lá, pegue uma faca para você jogar o requeijão. Ou uma colher, no caso, né? Eu vou usar uma faca para você pôr o requeijão lá. E prepare o queijo ralado e a couve. O molho de pimenta eu vou guardar já. Então, tá tranquilo. Esperar aqui. Já volto. Bom, galera. Tá na hora. Ó, seguinte. Ó como é que o miojo está ficando já. Deixa eu ver se consigo enquadrar ele na câmera. Tá vendo? O miojo está grosso já. E a água está fervendo já. Sumindo. Então, o que a gente vai fazer? Primeira coisa é a gente botar... Ah, não. Primeira coisa é a gente botar queijo ralado lá. Um pouco. Não precisa muito. Só um pouco mesmo. Que nem da última vez. E mexe lá o que põe pra ele não grudar na colher, né? Senão ele derreve grudar na colher. Outra coisa que a gente vai usar aqui pra mexer é isso aqui. Luvas pra pegar no cabo da panela porque tá quente. Muito quente. E agora a gente vai baixar o fogo no mínimo. Porque essa parte é uma parte delicada. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai pôr mais couve. Ó, vou pôr mais couve. Opa, aqui é couve. E ela vai soltando ali no meio. A gente põe bastante couve aqui. Porque eu gosto de couve. Aí também vai de você. Qual a verdura você quer fazer e tal. O que você prefere. Se você gosta de couve. Se você gosta de espinafre. É que a verdura combina bastante com o tema do miojo, né? Que é legumes. O miojo é de legumes. Então, combina bastante até. Vai grudar também a colher. Na colher o queijo ralado, o seu, né? Ó, a colher tá grudada aqui um pouco. Aí a gente vai pôr agora o requeijão. Vou tentar pôr ele aqui. Agora sim. Jogar um pouco aqui. E você pega... Ai meu Deus. Você pega uma coisa... Uma faca dessa assim. E de boa. Aí agora a gente vai pegar e fazer o seguinte. Eu vou segurar essa faca aqui. Botar a colher aqui. Ó. E aí feito isso. Vocês tão vendo aqui que tá a nossa coisa do requeijão aqui no meio. Aí a gente vai mexer. Mexe aqui. Ó, ele vai fazer um molho branco. É um molho branco de requeijão. Ai. Ai. Voou na minha roupa. E eu acho que a gente acabou fazendo... Nossa, tem uma música na minha cara. A gente acabou fazendo um pouco antes da hora. Ó. Vai ficar um molho branco com verdura. Que é uma coisa que combina bastante com ele. No caso, a couve, né? A nossa verdura. Aí a gente vai pôr um pouquinho mais aqui. Só pra ele... É... Derriter mais um pouco, ó. O molho em si. Ó. A colher ainda tem couve grudada nela. Por causa do queijo. Então isso é um... O queijo vai ser um negocinho meio chato. Pra você mexer. Quando você quiser. Mas ele vai dar um gosto legal no final das contas. Aí você só passa a faca aqui e você derruba o queijo. Você pode pôr o que você quiser de queijo. Qual a verdura que você quiser. O que eu tô dando a mais aí é uma dica mesmo. De um miojo que eu fiz. E ficou excelente esses dias. Deixa eu ferver mais um pouco. E... O legal do miojo é que é isso. Você pode brincar de fazer miojo. E fazer qualquer comida que você queira com miojo, né? No caso eu fiz aí um macarrão de verdura assim e tal. Né? E com um grande sabor. Agora a gente já pode desligar. É pra cá que a gente desliga. E... Jogar mais um queijo ralado. Aqui em cima. Porque queijo ralado vai ficar um gosto... Vai dar um gosto de queijo mesmo no molho, né? Guardar a couve aqui porque a gente não vai mais precisar dela. Requeijão também não. A gente não vai mais precisar de nada. E... Ah, o tempero. E o tempero? O tempero de legumes. Bom, o tempero de legumes vai no nosso prato. Seguinte. Eu tenho aqui comigo um prato fundo pra sopa. Certo? É o melhor prato pra você comer miojo. E aí... Deixa... Ai! A câmera caiu. Deixa eu... Botar aqui. Deixa eu pôr ele pra cá. Eu acho que dá pra vocês verem daí, né? Tá, a gente vai pegar com a luva a nossa grande panela aqui, né? Vai estar com o queijo ralado em cima. Vocês podem ver que na panela ficou uma obra de arte. O esquema. Olha aqui. E a gente vai... Deixa eu pôr ela ao contrário. Aqui. E a gente vai despejá-lo aqui no nosso prato, né? Posto ele aqui. Tá pronto. Agora a gente pode se livrar da panela aqui. Pôr ela na pia. Porque ela não vai ser de mais utilidade. Eu ando até o agentezinho só pra não grudar. Porque isso daqui gruda. E... Bom. Aqui temos o nosso miojo, né? Mas o que que é... O que que vai dar o charme no nosso miojo? Bom. Temos aqui o tempero de legumes. Porque até agora o nosso miojo não passa de um macarrão sem gosto temperado do nosso jeito. A gente abre aqui o coisinho sabor legumes e tempera com gosto de legumes a gosto. Eu vou pôr um pouco de tempero só. Não vou pôr muito não. Só pra dar um gostinho maroto na hora. Pronto. O resto do tempero joga fora. Porque não vai mais usar. Aí dá uma misturada. Pra misturar o tempero do miojo e o queixo ralado que ficou aqui por cima naquela hora. Pra dar um gostinho. Né? E vocês vão perceber que o cheiro disso aqui ficou uma delícia. E... Você dando uma misturada aqui. Tem um monte de mosquito vindo em mim por causa do cheiro. Do negócio. Ficou muito bom. E... Tá aí. Tá feito. O miojinho. Delicioso. Ó. 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 Fumacinha. Não sei se dá pra ver a fumacinha saindo. Mas ele tá fumegando o bicho. E... É isso aí, galera. Então eu espero que vocês tenham gostado. O miojo... Eu não vou experimentar agora o Viu. Porque... Vai ficar muito quente. Ele tá muito quente. Então eu recomendo dar uma esperada. Ainda mais se você fez... Como eu que você deixou com o molho, né? Ele ficou um pouco... Com a água assim. Com o sabor de requeijão, né? O molho branco. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo diferente. Se vocês gostaram, dê um joinha. Se você adorou, favorite esse vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Porque isso não é um canal de culinária. Isso daqui é um canal de gameplays. Acredite ou não. Eu só tava vindo trazer alguma coisa diferente pra vocês. Porque... Sei lá. Nunca trouxe. Essa semana foi meio esquisita. Só vlogs, essas coisas. Eu... Porque, sei lá. Eu tava meio inspirado a fazer coisas meio tontas. E esse miojo foi o ápice do negócio. Então eu prometo que semana que vem eu volto com os gameplays normais, tá? Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado. Falou. E até os próximos vídeos. Tchau. E eu vou ficar com essa delícia de miojo aqui pra mim. Uhul. Uhul.